É preciso ter lata para perguntar, mas é preciso ter muito mais lata para responder. Este é um jogo que tem como objetivo final ajudar alguém, não esqueçam isso, é um jogo para ajudar alguém, já vamos saber quem, mas tem, em termos de regras, premissas muito simples. É um jogo oferecido pelo Pisca Pisca e os fãs valem 25€, as perguntas dos haters valem 50€, no máximo de 500. Só podes usar a expressão é preciso ter lata, uma vez, se não tiveres lata para responder. Será que o nosso convidado, nós já dissemos que não, porque um homem do norte não se nega a nada. Vai tratar por tu, haters e fãs. Ruben Rua, bem-vindo ao É preciso ter lata. Muito obrigado, vocês estão ótimos, estão tão sincronizados. Fala o peso, fala a Rita. Mas reparais o que aconteceu aqui, deu-me aquele olhar, porque eu esqueci de dizer que o jogo era oferecido pelo Pisca Pisca. Que é a parte mais importante. Que devia ser eu a dizer, e ela deu aquele olhar, oferecido pelo Pisca Pisca, como é que diz, estás a falhar. Mas tem aquela dinâmica de duplejado, sério. Ah, muito grande, muito grande, muito grande. Um olhar, é especial de nós. Olha, já sabes a quem vai dar o dinheiro? Isso é importante. Então. Já, eu vou dar a um senhor, e do qual eu não sei o nome, ok? Isto pode parecer assim um bocadinho estranho. O senhor tem uma mercearia que é em frente à minha casa. O senhor já há com uma certa idade, ele deve ter os seus 70, 80 anos, que tem um pequeno negócio local que eu acredito que já exista há dezenas de anos também, e que eu vou às vezes lá. E o senhor é tão simpático, é tão educado, é tão afável, que eu sinto que ele é merecedor deste dinheiro que eu possa angariar hoje. Não sabemos o nome, mas já somos fãs. Vamos jogar para 500 euros para o senhor da mercearia, amigo do Ruben Rua. Vamos jogar para a mercearia, óbvio, não é? Então, olha, a regra também diz que neste jogo, oferecido pelo pisca-pisca, que começamos por haters, que valem 50 euros. 50 euros, não é? Começamos bem. Eia, vai logo uma entrada à pesca. Tem logo que ser eu a fazer. A Rita gosta mais de fazer as perguntas dos haters. Eu fico à rasca de fazer estas perguntas. Eu prefiro fazer as dos fãs, sou a mais simpática. E eu já percebi que essa queima, não é? Queima um bocadinho, queima. É a Ruth que no Instagram diz, Epá, ó Ruben, a Helena Coelho foi um péssimo casting. Diz a verdade. Não acho que a Helena tenha sido um mau casting de forma nenhuma. E há aqui uma história que eu até contei uma vez, que é, eu quando apresentei o formato anterior na TVI, que foi o Like Me, na altura a direcção tinha alguns nomes possíveis. E eu lembro-me de numa chamada com a Cristina, que estava na SIC já, contar-lhe, olha, ainda não sei quem é que vai ser, existem aqui algumas hipóteses em cima da mesa, e ela diz-me, se fosse eu, iria buscar a Helena Coelho. Portanto, já era aqui uma paixão antiga Cristina e a Helena. Eu conheci a Helena há alguns anos. A Helena era maquilhadora, foi a minha seguidora número 5. Ela própria assumiu já que era aqui uma, não gosto de dizer fama, mas que era a minha seguidora assídua. Acho que a Helena é uma grande comunicadora e acho que tem ainda mais para dar do que aquilo que nós já vimos. Agora, tem aqui um acontecimento inusitado, que é, mal a Helena chega à TVI, a Helena descobre que está grávida. Portanto, nós somos convidados e a Helena, não sei se foi uma semana ou duas semanas depois, ela descobriu logo que estava grávida. E tu, Rita, saberás melhor do que nós, que trabalhar no mar e pela primeira vez, fazer um formato gravado, para uma mulher que está grávida, que nem sempre é fácil. Portanto, eu acho que agora que a Helena já foi mãe, o melhor dela está, de facto, para chegar. Portanto, rouba na rua, pega no zaito, domina no peito, sai a jogar. Fácil. Sim, Helena, já era a tua fã, agora, meu Deus, declaração de amor. 50 euros. Continuamos a jogar, agora tu escolhes se são fãs, se são haters. Tirei mais um haterzinho, com o senhor da merceria. Ele vai, ele vai, ele vai, confia, é isso mesmo. É o senhor da merceria. Exato. O senhor da merceria paira no ar, por isso. Isto é uma pergunta que os haters normalmente fazem, eu acho que é em causa própria. O Duarte diz no Twitter, será que o Ruben Rua já teve alguma relação homossexual? Olha, Duarte, não. Não. Não, é daquelas coisas que toda a minha vida acho que foi muito clara para mim. Acho que nunca houve nenhum momento em que eu duvidasse da minha sexualidade. Eu sou hétero, sempre fui hétero, desde que me lembro. Gosto muito de mulheres. Se me perguntares, imaginas-te com um homem, se nós fizemos este exercício mental de eu, Ruben Rua, com um homem, era capaz de me sentir atraído em beijar um homem, em ter uma relação sexual com um homem, para mim é uma resposta muito óbvia de não, não é. No meu plano imaginário, até hoje, até estes 34 anos, é uma coisa que eu não me sinto atraído, que eu não me apeteço sequer experimentar. Não puxa por ti. Não entra, não entra no meu imaginário. 50 euros, mas um desgosto para o Duarte. É sim, a vida dá muitas voltas, Duarte. É verdade. Nunca digas nunca. Existem homens que descobrem a sua homossexualidade com 50 anos, com 60 anos. E mulheres? No caso, Duarte. E mulheres também, mas portanto, Duarte, olha, para já não, amanhã, não sei. É verdade. E agora o Duarte está-te contente também. Tu não podes dizer nenhum pior do Duarte. Duarte está a pensar, uhuuu, vamos. Duarte, fica atento, Duarte. Pode ver notícia. Um dia vai saber e... Dudu, que é muito me. 100 euros para o senhor da mercearia. Continuamos a jogar. Boa. Vamos tirar aqui agora um fã. Um fã. Só para amenizar aqui um bocado o Heitor. Olha, uma curiosidade da Elisa no Instagram. Eu acho interessante esta pergunta. Qual é o perfil do Instagram que tu vês todos os dias? Todos os dias não. De vez em quando, mas todos os dias não. É, mas vai de quem? Aquela amiga antiga, sabe? Aquela amiga antiga que tu vens. Há sempre uma amiga antiga. Só para queim-se verdade, para ver o que é que está acontecendo. E de repente surge, não é? Imagina, do nada surge. E tu, olha, há tanto tempo que já não me lembrava. Mas tipo, uma amiga chamada Sofia? Sofia? Não. Qual Sofia é a que estás a referir? A tua amiga? Não, não, não. Posso dizer que eu e Sofia, curiosamente, não nos seguimos no Instagram. Não sei dizer porquê. Acho que nós nunca nos seguimos. Portanto, só para vocês terem aqui uma noção temporal, eu e a Sofia divorciamos antes sequer de eu ter Instagram. Ah, claro. Portanto, eu divorciamos em 2012 e só criei Instagram no ano seguinte. Portanto, acho que foi algo que nunca foi uma possibilidade. Não sei dizer porquê. Apesar de nós termos uma ótima relação pós, portanto, o divórcio. Mas não nos seguimos. Portanto, essa Sofia, não. Mas podem assistir outras Fias ou até outras Elisas. O Duarte está a morrer. 5 e 20 segundos já estão. Queres haters ou fãs? Tira aí do hater, Pio. Vamos lá. Ai, agora calham-me todos a mim. É melhor. Para tratar de me fazer mais de fazer. 835. Deves que ser honesto. Eu sou honesto. Sim. Eu sou a ser super honesto com o vosso. Se a Cristina Ferreira arranjasse um namorado, Ruben Rua, sentias-te traído? Não. Não. De forma nenhuma. A relação que eu tenho com ela, e nós no futuro, ainda há pouco o próprio Duarte, temos aqui alguma dificuldade em dizer-nos que vai ser. Tu nunca sabes como é que isto vai ser, não é? Eu acho que é garantido é o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, família. O núcleo duro. E mesmo essa, em tantas famílias, às vezes as coisas nem correm assim tão bem. Mas neste caso, eu arrisco dizer que eu posso casar-me, eu posso divorciar-me, posso ter 50 mil namoradas, posso não ter nenhuma namorada. Ela, a Cristina, pode casar, pode separar, pode ter mil namorados, pode ter um namorado, que o espaço que eu tenho no meu coração e na minha vida para ela, e o espaço que sei que ela também tem para mim, é um espaço incondicional. E que nós podemos ter outras pessoas na nossa vida, que a dedicação que temos um ao outro e o amor que temos um pelo outro, é um amor e um espaço que tem que ser respeitado por nós, para que o possamos manter, e pelos nossos pares, para que o consigam respeitar. Portanto, se ela, por acaso, tiver alguém na vida dela que a faça feliz, eu ficarei muito feliz. E sei que o meu espaço de Rubem Amigo incondicional, na televisão ou em qualquer outra área, que nunca vai estar comprometido. A resposta é não de ser distraído, Cristina, podes ter namorados à vontade e casar e descasar. Avança, avança, que eu sei que vou estar ali ao lado, mesmo. Agora tu ficava surpreendido se a Cristina aparecesse com o Duarte. E olha, isso é que era. Isso, vou-te dizer uma coisa. Isso é uma novela mexicana, já. É que depois a questão é... E como é que ele se chama, Cristina? Chamas-te Duarte? Ui. Mas o quê? Mas é do Twitter? Mas, espera aí, deixa-me ter uma conversa aqui. Ligava-te logo, Pedro. Aquele Duarte, acho que era Duarte. Manda-me o perfil, manda-me o perfil só para eu. Estamos com 175, queres haters ou fã? Haters. O senhor da merceria merece. Merece. Sabes que eu estou a falar e estou a visualizar. A visualizar. Eu estou a visualizar totalmente. A cara dele. Olha, gente muito curiosa com os teus hábitos no Instagram. O Filipe no Twitter pergunta que personalidade pública já deixaste de seguir no Instagram? Não interessa a ninguém. Olha, Filipe, nem digo uma, vou dizer duas. A Rita Pereira. A Rita Pereira, nós, eu lembro que no Dança com as Estrelas, portanto, imagina, eu fiz o Dança em 2014, na altura quando a conheci melhor, lembro que nós nos começamos a seguir, não sei dizer quando, nem eu costumo, nem sequer tenho tempo para andar a ver, ah, está-me a seguir ou não, mas há um dia que eu vejo que a Rita, não sei porquê, não me segue. E eu, pronto, pensei assim, se não me segue, eu sigo. Ora, também não sigo. Tirei. Portanto, nenhum de nós segue. Uma. E ainda devo-me dar mais uma. Esta até deve-me valer mais, que chegou até agora. O Cláudio Ramos. E Cláudio, se me estás a ouvir, nós não nos seguimos. Cláudio, volta, não vai para a TVI, nós trabalhamos juntos. Não nos seguíamos. E aqui há cerca de um mês, mais ou menos, eu pensei assim, estamos na mesma casa, vamos com certeza ter emissões juntos. Porquê é que estamos com esta coisa de eu não sigo e ele não me segue? Lembro que ele não em família tinha feito um falso direto mais do que uma vez quando o Big Brother estava quase a chegar ao fim. Pensei, vou dar aqui este primeiro passo, se calhar está na hora de nos seguimos mutuamente. E, portanto, comecei a segui-lo aqui há um mês. Mas ele não me segue. Ele não me segue. Cláudio Ramos. Cláudio, estás a falhar forte. Mas a falhar forte. Mas a falhar forte. 225 horas já estão. Estamos quase a meio do caminho. Bora, Pedro. Mais um reitor. Está a dar tudo, miúdo. Está a dar tudo. Bem, dizíamos nós que a Loura do Norte. Assim vamos aqui ao fã. Qual é o segredo para passares de besta a bestial na TVI? Eu comecei a fazer televisão na RTP2, num formato ao domingano chamado WhatsApp Olhar a Moda, em finais de 2015. Eu estreio-me na TVI em maio de 2016 para uma escolha pessoal, Cristina Ferreira. Sem dúvida nenhuma. Quem na TVI achou que o Rubano podia ser apresentador foi ela, para uma emissão do Ocenário. Olha, com a Rita Pereira, por acaso. Cristina, eu e a Rita. E eu faço o meu caminho de televisivo, nesta casa, até à data de hoje. Curiosamente, assino o meu contrato, anos mais tarde, quando a Cristina nem sequer estava lá já. Ou seja, já estava na SIC. Portanto, eu acho que é injusto dizermos que o Rubano só trabalha ou só o apresenta quando a Cristina lhe dá a mão, digamos assim. Fiz o First States, fiz o próprio Lacking, ela não estava lá. Da mesma forma que é totalmente justo dizermos que foi a Cristina que naquela altura achou que eu podia trabalhar na TVI, correto? E nesta fase, quando ela regressa à TVI, é ela que me traz novamente para uma casa que eu tinha terminado contrato dois ou três meses antes. Portanto, é tudo verdade isso. Não acho que na TVI tenha sido nunca bestial, mas também não acho nunca que eu tenha sido uma besta. Eu acho que eu correspondi àquilo que me foi dado e que fui, obviamente, construindo a minha carreira televisiva. Tu não estás à espera que o miúdo que em 2016 comece a dar os seus primeiros passos seja um goxa, não é? Claro. E acho que neste momento, longe de ser um goxa, também não acho que seja uma besta. Acho que sou um apresentador válido que está a construir um caminho televisivo dando o melhor de si e que eu acredito que pode ser um caminho bonito. Deixa eu ver se eu me saio aqui um animal. É uma galinha. E a internet derreteu. Quantos é que temos já? 275. Estou aqui 25 para fazermos 300. Bora. O Rui Custódio no Twitter diz o que é que tu achas que ainda não teve, mas já devia ter tido uma oportunidade semelhante à tua na TV? Acho que os lugares hoje estão bem ocupados. Acho que o Cláudio e a Maria fazem uma bela dupla nas manhãs e é uma dupla que chega na hora certa, para duas pessoas que têm um trajeto televisivo considerável, principalmente ele, que já faz televisão há quase 20 anos. O goxa para mim é a minha grande referência masculina e acho que de uma forma geral, quer dizer, com uma carreira dela. Sim, mas desses grandes, sim, mas dos mais pequenos, e há de haver com certeza apresentadores, quando eu digo mais pequenos, enfim, que não tenham tanta visibilidade, não vejo ninguém que tu digas, aquela miúda ou aquele miúdo, e digo miúdos porque em princípio são os mais novos, devia ter uma oportunidade que ainda não teve. Estou a lembrar-me do teu programa, por exemplo, da Pimpinha Jardim, que faz, trabalha na TV há muito tempo, mas sei lá, há de haver outros, agora lembrei-me dela, mas assim, pessoas que tu achas que já lá estão há muito tempo, e muitos até há mais tempo do que tu, que deviam ter tido uma oportunidade, mas que ainda não tiveram. Eu acho que os lugares não são ocupados por tempo, são ocupados por mérito. Isto é como uma equipa de futebol, não joga quem tem 30, joga quem tem capacidade para jogar, tenha 18 anos ou tenha 20, e não é porque estás num sítio há muito tempo, ah, ele já está aqui há 10 anos, temos que o pôr, não? Não, claro. Eu acho que se chega alguém que é válido, é válido. E se nós, e é um exercício muito difícil, porque quando nós estamos de fora é fácil falarmos, ah, o António deve ter uma oportunidade, mas quando tu olhas para uma grelha, e tu sabes bem disso. A analogia que tu fazes, eu faço muitas vezes, eu acho que em relação à televisão, à rádio também, toda a gente é treinador de bancada. É. Toda a gente está sentada no sofá a ver, ah, se for seu. E é legítimo, e pode mandar. Mas depois quando tem que olhar para uma grelha, tu tens, tu em televisão, tu tens 4 passos, às manhãs e às tardes, não é? Da segunda à sexta, ou seja, tens dois lugares. Se calhar o sábado à tarde, na TV e tens, na SIC neste momento não, e o fim de semana à noite. Portanto, estamos a falar em 4 apresentadores, em 5, não dá para pôr 15 pessoas, não há espaço numa grelha para tu conseguires colocar os 15. E acho que neste momento, e estou a defender o meu canal, mas acho que é legítimo, e dei-vos aqui vários exemplos, as pessoas que o canal tem, têm conseguido gerir para que todas vão fazendo alguma coisa, sabendo, e como ficou provado no caso Fátima e no caso Isabel, que não há lugares garantidos, e que não é por tu estares ali há 20 anos, ou por seres uma Fátima que é, enfim, uma comunicadora exímia e que tem um trajeto ímpar, que o teu lugar que está salvaguardado e que não pode haver mudanças. E se o sábado não funciona, entra outro, e se entra outro, se calhar vai para outra pessoa. E depois cabe-te a ti, a agarrar ou não. Faltam 200 euros para a senhora da Mercaria ter uma surpresa que não está à espera. Um haterzinho então. Um hater. Sou eu, és tu. Dei tu, for, está a fazer. Agora o Pedro tira os haterzinhos. Eu com esperança de... E vamos alternando. Primeiro, a premissa é uma coisa de alguém que não te deseja bom, mas eras diretor de programas da TVI, tinhas que escolher um programa... E agora? Olha, se estivés muito aflito, diz Zé Bocicelata, mas não contabiliza para a senhora da Mercaria. Eras diretor de programas da TVI e tinhas que escolher um programa para acabar. Acabá-vos com o qual? O Viva a Vida. Ah, está bem. Então, é uma resposta legítima. Mas porquê é que acabá-vos? Porque neste momento, olhando para a grelha, como as coisas estão montadas, era o programa que me poderia causar menos dano, porque tem a duração mais curta. E eu naqueles 40 minutos facilmente se calhar conseguia colocar outra coisa. Enquanto as manhãs era uma tremenda canceira agora. E esta arda, ou com o alto gado não, ou com o final do dia, olhando para os filmados todos, o mais curto, de mais curta duração, é este. E portanto, de uma forma imediata, era aquele que poderia sair. Isto foi a Amager, pegou na bola, enfim, dois, e saiu, e vai, e vai, e vai, e vai. Ah, era muito esperto, mas foi bem, foi bem, 350 euros. E era o meu. E vai assim fazer no manual, se tens que tirar um, tira aquele que é o mais curto. Agora chegas a que é a luz. E eles estão aqui hoje, eles estão aqui hoje. Sim, sim. Coitados. É uma brincadeira, não é brincadeira. Estava a brincar. Chegas a que é a luz e diz a Cristina, olha, vi uma coisa que tu disseste na internet. Muito acertada. Portanto, olha, dançou. Vamos para os fãs? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, então. Já vamos em 350. 350. Olha, nem de propósito, programas. Apresentas um programa chamado Em Família. Como é que gostavas que fosse a tua? A Tamara pergunta no Instagram. E filhos? A referência de família que eu tenho é a minha família. Que por acaso está em Lisboa, esteve em Lisboa até hoje. E quando eu olho, quando tu me diz assim, qual é o ideal? É a minha família, é exatamente a minha família. É a relação que o meu pai tem com a minha mãe, que estão casados há, não sei, há mais de 35 anos, que são muito felizes juntos, que são um casal maravilhoso, e o núcleo familiar é o que eu tenho com os meus pais e com a minha irmã, em que somos os quatro, muito unidos, somos muito próximos, eu todos os dias falo com a minha mãe, sempre foi assim, e portanto, se tu um dia me dizes, olha, Ruben, qual é o teu ideal? É o meu. Isso é o melhor de tudo? É quase reproduzir na minha família o que eu vivi e o que eu tenho em minha casa. Muito bem. 365. 365 para o senhor da mercearia. E ainda podemos adotar mais tarde. Atenção, até aos 50, filho, temos muito tempo. Ai, que maravilha. Foi um fã que nós ouvimos agora, não? Foi. Pedro. Dá-lhe nos haters. Uma encarilha, cara. É sempre a minha. Anda lá. Se não é a Cristina, quem é que te tira as fotografias de manhã, ainda dentro da cama e sem roupa? Eu adorei esta pergunta. Pergunta à Eduarda no Instagram. Há várias hipóteses possíveis. Uma, temporizador. É válido. Com uma câmera, então. Que não me tornecido para uma miúda, temporizador. Isto, isto, as voltinhas são lixadas. Pode ser o temporizador e hipóteses um. Pode ser um fotógrafo mesmo. Pá, a seta manhã, todo nu dentro da cama, olha o Dudu. Pode ser a trabalhar, estás a fazer um shooting e tiras aquela foto. Ou pode ser alguém que naquele momento está no meu quarto. Que tu nem sabias. A minha irmã, por exemplo. Claro. A minha mãe, por exemplo, que tiram-me várias. Ou até alguém que esteja, que eu não posso definir porque não sei a que foto é que tu estás a referir. Eu agora mostrava-te. Agora não tenho aqui o hotel. Mas é uma que estás claramente numa cama de hotel, que está de tronco nu. Está assim agarrada ao edredom, com o ar todo seco. Logo de manhã. Temporizador, não acredito. Ninguém faz aquela foto para um temporizador. É demasiado sexy para um temporizador. Era a que estava comigo. Agora, eu como não sei qual é a foto, eu não vos consigo dizer. Se eu soubesse, dizia, mas não sei. Também noto que a Rita sabe, promenorizadamente, que fotografia é. Not my business. Not my business. Estás maluca. Bom, fiz o trabalho de casa. Exatamente, fiz o trabalho de casa. Fazer o Instagram, isso lá de 125. Faltam 75 para o senhor da Berseria. Estamos a alternar, não é? Sim, um fã e um hater. Foi um hater. Sim. Então fazemos um fã e depois um hater. A Teresa. Com o que é que costumas sonhar? Ah, espera, entrámos em capítulo para o coelho. Sim, vamos lá. Olha, eu tenho fases em que sonho muito. Acho que toda a gente é assim. Quando a lua muda, mexe-me. E ultimamente tenho sonhado com relações. Relações que tenho envolvido com pessoas, mas assim pessoas, nada a ver. Tive dois sonhos, que eu um deles até contei, com a Helena e com a Maria. Ou seja, com quem trabalha comigo. Com a Helena era a coisa mais estúpida. Eu lembro que estava numa festa, cheio de gente, e eu envolvi-me com a Helena na festa. E havia uma filmagem qualquer onde se via isso. E eu lembro-te de estar no sonho, muito revoltado, mas isto não faz sentido nenhum. Percebes? Não faz sentido nenhum. Isto aconteceu. E agora como é que vamos falar sobre isto? E eu, numa reunião, contei isto. O marido, ela deve ter adorado. Paulinho, Paulinho, por amor a Deus. E o outro foi com a Maria, outra festa também, ou seja, coisas que não existem agora. E eu cheguei a uma festa com ela, com uma máscara. E a Maria entra na festa e tira a máscara. E estava muita gente lá dentro. E eu era assim, Maria, não podes tirar a máscara, não tires a máscara, porque tu vais ficar doente. Se eu ficarás doente, eu fico doente. E depois temos uma infamilha ao sábado e como é que isto vai ser? E eu estava a festa inteira com a máscara, em pânico. Em pânico. E ela, não, não, não te preocupes que está tudo bem. E ela falava com toda a gente, abraçava toda a gente. E foram assim duas chanhas, assim, completamente... E pronto, um bocadinho estranhos. Foi isto, Júlio-vos. Bom, e depois de manhã, uma fotografia. E depois não sabe quem é que lhe tirou as fotografias. Falta uma para fazer escolher a máscara. Sem máscara. Um hater. Isto é alguém que... O Pedro não está muito satisfeito com o que ele está. Não, não. Ele se chama-se Pedro. Porquê é que tens tantas fotografias sem roupa no Instagram? É algo fetiche? Repara-me uma coisa. Eu tenho um passado que vem da moda. Se calhar a forma como eu lido com o meu corpo é legitimamente diferente com outra pessoa que não teve tanta exposição. E se calhar essa maior exposição que eu tive enquanto modelo, com a minha nudez, digamos assim, faz com que para mim uma foto em tronco nu seja só isso. É uma foto em tronco nu. Ponto. Por isso é que passaste para a Playboy? Eu fiz Playboy. Por acaso fiz a Playboy francesa e é a Playboy grega também. Que apesar do nome, são duas revistas que na moda eram muito bem vistas. Ou seja, podiam ter uma capa com uma pessoa despida, mas depois tinham editoriais de moda que eram muito bons e fotografados por fotógrafos muito válidos. Por isso é que eu as fiz. Tanto que na grega nem sequer despido estou. Mas não teria problema nenhum em fazer isso. Mas no meu Instagram, ponto um, a forma como eu lido com a minha nudez, que vem da moda, um. Dois, alguns contratos publicitários que assim o exigem, marcas de underwear. Três, porque ok, tenho um corpo bonito e esta é a altura de eu poder partilhar. Se calhar mais tarde posso estar mais reticente em fazê-lo, porque o corpo já não é assim tão bonito e não me apetece. Ou se calhar os meus seguidores já não lhes apetece ver. E porque me apetece. E se calhar de alguma forma isso faz parte da minha comunicação. Estão entregues. Está muito bem respondido. Sim, senhora. 500 euros e é em dinheiro. Ruben Rua, 500 euros para o seu amigo da mercearia. Toma lá. Senhor da mercearia. Senhor da mercearia. 500 euros, hã? Que espetáculo. Uma aperta da Crédio. Ruben Rua, muito obrigada por teres vindo ao F6 da Lá. Pode usar assim. Eu acho que vai ficar todo quando nem vai acreditar. Obrigado, Ruben. Boa sorte. Obrigado. Está aqui, senhor. Está aqui. Eu vou lá chegar a segurar. Está aqui. Para de si. Obrigado. Obrigado. Obrigado.